O Kirguistão foi a votos para escolher um novo parlamento este domingo e os resultados não agradaram a todos. Um dia depois, a vitória de dois partidos mais próximos do governo e a falta de assentos parlamentares para as principais forças da oposição geraram uma onda de protestos na capital, Bishkek. Uma indignação expectável de Ismar Sariev alertando para a probabilidade de se desenvolver no Kirguistão um cenário idêntico ao da Bielorrússia. Para o analista político, os resultados não traduzem uma fraude, mas sim o soborno dos eleitores, tendo em conta o nível de pobreza do povo kirguist. Sariev afirma que alguns partidos têm despejado enormes quantidades de dinheiro mesmo antes da ida às urnas, o que para as minorias nacionais e a geração sénior desempenhou um papel muito importante. A manifestação desta segunda-feira, que reuniu milhares de pessoas, foi organizada por três partidos da oposição. Alguns pedem novas eleições. Os dois principais vencedores, intimamente ligados ao poder, manifestaram a intenção de continuar a fazer parte da União Económica Euroasiática, onde participam ao lado da Rússia, Arménia, Bielorrússia e Kazakistão, desde 2015.